Tem um balanço de quantas pessoas já foram empregadas por meio dos feirões? Todos os feirões, a nossa média é de 2 a 3 mil empregos. Se você fizer uma média, nós já disponibilizamos mais de 20 mil vagas. Muita gente é contratada, é que o turno é muito alto. Principalmente, empresas prestadoras de serviço e no varejo, é um emprego que muitas vezes é transitório. Então, você pode ver que o que mais tem disponibilizado aqui hoje é varejo. Então, você tem aqui açaí, joanum e max, bem barato, porque realmente o varejo oferece um turnão. Mas nós já disponibilizamos, desde que criamos o feirão de emprego, mais de 20 mil vagas já foram disponibilizadas. Muitas são preenchidas e outras, às vezes, por razões que não é definido pela prefeitura, ou é por falta de qualificação, ou às vezes é por remuneração que não agrada, não é preenchido, mas é um volume bem grande que nós já oferecemos. Leandro? Perfeito. A partir dessas oito edições, o senhor tem um termômetro claro da economia e do desenvolvimento regional. Mudou muito o perfil desses feirões, do primeiro para cá, o perfil de quem procura trabalho, das vagas ofertadas? Qual o balanço que o senhor faz em relação a essa oferta? Leandro, mudou. A sua pergunta é muito boa. Primeiro, é importante destacar que São Bernardo lidera o Caged ao longo de todo o ano de 2024. Nós geramos 5 mil e duas vagas, segundo o Caged, até março de 2024, neste ano, o que representa 43% de todas as vagas de todo o emprego formal criado no Grande ABC. Praticamente a metade foi em São Bernardo do Cans. O Altilete colaborou, porque só no único estabelecimento foram 1.500 vagas. O que nós percebemos desde o primeiro feirão do emprego para cá? A indústria está com o seu preenchimento mais completo. O varejo, os serviços e a logística continuam com uma demanda reprimida ainda bastante importante. Por quê? O emprego na indústria é mais estável. O emprego no varejo, o emprego no serviço, existe um turnovel muito alto. Então, o que a gente percebeu? A diferenciação ao mesmo tempo, todos vocês estão acompanhando, que a atividade industrial no Brasil não está nos números satisfatórios. Mesmo sabendo que há uma boa geração de emprego, e eu sou testemunha disso porque tenho colaborado com isso aqui na cidade, a indústria não tem sido a grande geradora de emprego. Então, tem uma estabilidade no emprego da indústria e ainda uma vulnerabilidade no varejo e no serviço.